Agora que a senhora e o senhor ficaram esclarecidos sobre o 5G, nas três etapas que o doutor Guerra mencionou, nós vamos partir agora para o desenvolvimento rápido do 5G e depois vamos mudar de assunto. Doutor Guerra, que é o CEO da Siga Antenado, que é uma empresa não governamental, mas criada por determinação da Anatel, ele é o CEO, portanto, o presidente dessa empresa, cuja importância você vai ver daqui a pouco na implantação do 5G. Eu queria saber do senhor quais são as vantagens que o 5G vai levar para o agronegócio brasileiro. Ney, esse é um ponto especialmente importante para um país como o nosso, que depende muito do agronegócio, como você mesmo comentou. O que acontece é que o 5G tem uma capacidade de gestão de dispositivos de internet das coisas muito superior às tecnologias anteriores. Para você ter uma ideia, se estima que em um quilômetro quadrado o 5G consegue fazer uma gestão de um milhão de dispositivos. Um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, a gente aplicando esse conceito no agronegócio significa dizer que todas as máquinas, mais dispositivos eletrônicos, todas as coisas, e aí é quando eu falo coisas, por exemplo, o gado. Cada reza ali do gado pode ter um dispositivo eletrônico que vai acompanhar ela durante a vida toda. Então, isso tudo, no final das contas, significa o quê? Uma melhor produtividade, redução de custo e aumento da margem de lucro do agronegócio. Tornando esse produto brasileiro, do agro, por exemplo, muito mais competitivo no mercado internacional. Esse resultado, ele é muito estratégico e importante para um país como o Brasil. Agora, doutor Leandro Guerra, a televisão brasileira é muito popular. Muita gente achou que com o desenvolvimento das redes virtuais, nós teríamos uma ampliação. É bobagem. As televisões abertas estão funcionando normalmente e tem aí o seu público. Qual é a importância, qual o sinal que o 5G vai determinar na televisão brasileira? Esse ponto é especialmente relevante aqui para nós, da Sigo Antenado, porque faz parte do nosso papel nesse processo. O que ocorre é que a antena da rede 5G, ela tem uma transmissão que utiliza uma frequência, uma frequência de sinal da onda eletromagnética, que é a mesma ou está muito próxima do sinal de recepção da TV parabólica, da antena parabólica que recebe o sinal da televisão. Então, aquela pessoa que atualmente usa um sinal de TV, a parabólica, para receber o seu sinal de televisão, ela precisa efetuar uma troca, uma migração desse sistema para um sistema digital e com isso entra o nosso papel aqui, porque a Sigo Antenado, ela tem uma função social, que é executar essa instalação do novo sistema de recepção de forma gratuita para aquela população brasileira mais carente. Então, se a pessoa recebe o sinal pela parabólica de televisão e atualmente faz parte de um dos programas sociais do governo federal, é beneficiária do cadastro único, ela tem o direito de receber a instalação gratuita de um novo kit de recepção que vai ser fornecido gratuitamente e instalado pela Sigo Antenado. Esse kit vai ser levado à casa do telespectador? Exatamente. Ele entra em contato conosco, e aí eu tomo a liberdade de divulgar aqui o nosso canal. O nosso canal de atendimento é o 0800-729-2404 e o nosso endereço na internet, que é o www.sigantenado.com.br. A pessoa entra em contato conosco, se identifica com o seu CPF ou o seu NIS e nós, como o Sigo Antenado, vamos verificar se ela tem direito a essa instalação gratuita. Uma vez tendo direito, nós agendamos um horário de melhor conveniência e executamos a instalação gratuita na casa dele. Como você falou, a gente instala esse kit, que é a antena, composto de uma antena, um cabo que vai até um receptor, e isso de forma gratuita. Quer dizer que a Sigo Antenado faz uma migração de uma recepção da televisão para o 5G? Ela faz uma migração do atual sistema de recepção que usa a frequência que o 5G vai utilizar para um novo sistema. A gente vai utilizar, o 5G vai utilizar o sistema da parabólica, então. Aquela frequência que a parabólica recebe o sinal, o 5G vai utilizar. Isso já estava previsto em todo esse processo. Por isso a relevância dessa divulgação e dessa atuação como política pública de substituição gratuita desses novos sistemas de recepção pela Sigo Antenado. É claro que os kits já estão sendo fabricados, já estão... Mais do que fabricados, nós já temos o nosso estoque, estamos preparados a instalar isso de forma gratuita para a população. Eu quero sair do 5G, mas antes quero fazer uma pergunta para o senhor. Tem gente que reclama que não recebeu o 5G. Quando é que, por exemplo, em São Paulo, uma parte da cidade recebeu o 5G, por exemplo, a região Oeste, Pinheiros. Outra parte não recebeu. Ou seja, quando é, existe um prazo para o 5G entrar? A Anatel disse que agora mais cinco estados vão entrar com o 5G até o dia 28. Mas é uma entrada parcial. Quando é que essa entrada se torna total? Nós temos um processo aqui de liberação dessa frequência para o 5G funcionar que começa, a primeira etapa são as capitais. E realmente faltam só cinco capitais. Nós evoluímos muito aqui, chegamos a 22 capitais. O que acontece, Ney, é que em cada capital, todo o processo novo de tecnologia nova funciona dessa forma. Ela começa com uma cobertura e vai se expandindo. Então, na medida que, digamos assim, as operadoras forem evoluindo com as suas coberturas, todas as regiões da cidade vão sendo atendidas. Isso faz parte de um processo natural da implantação de um tipo de rede como essa. Quer dizer que esta ampliação será feita pela sua, TIM, pela Claro e pela Vivo. E são as três empresas que o senhor representa e só o senhor pode falar em nome dessas três empresas, é isso? É. Na realidade, a Siga Antenado, ela representa essas três empresas no processo de implantação, de migração dessas antenas, de liberação da faixa de 3,5 GHz. Cada uma delas atua especificamente na sua estratégia de cobertura de rede 5G. Então, o que a gente faz? A gente libera o sinal, abre o terreno para que as operadoras entrem em campo. Basicamente é isso. Quer dizer que Rio, Brasília, Nordeste, cada região tem uma dessas operadoras responsável pela implantação do 5G e da migração? Todas elas estão, as três operadoras que hoje estão já atuando, em cada capital já tem seus sinais ativos. O que acontece é que elas vão expandindo essas coberturas à medida da evolução do tempo. É isso que acontece. O... Há uma informação que já foi afirmada por muitos, provavelmente na época eleitoral, e que já foi contestada por outros, de que o Brasil é o primeiro país da América Latina a implantar o 5G. O doutor Leandro Guerra, CEO, presidente da Siga Antenado, vai dizer e esclarecer este protagonismo do Brasil daqui a um minuto.